Salve galera, beleza? Iraldo Barbosa, canal eBankOn Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso meio de canal Pessoal, ontem dia 23 de setembro de 2020 Eu fui aprovado pelo Nubank no crédito E eu quero mostrar para vocês aqui Primeiramente, eu vou abrir aqui o meu aplicativo do Nubank Antes de começar o vídeo aqui, eu quero só pedir para você se inscrever no nosso canal Ativar aí os sininhos para receber as nossas notificações e simbora Vai abrir aqui o Nubank E vocês vão ver que eu fui aprovado aqui com limite de 200 reais Pessoal, fui aprovado no Nubank Já tinha sido aprovado no Nubank já uma vez Há alguns meses atrás, mais ou menos uns 9 meses atrás Porém, o Nubank tinha me oferecido 50 reais Eu não aceitei E agora, ele foi aprovado novamente Só que em 200 reais e eu decidi aceitar Porque já é bem melhor do que 50 reais E vou estar testando aí esse cartão para ver se Ele vai aumentar o limite, se vai demorar muito Como é que vai ser Vamos acompanhar aqui no canal a evolução Do meu limite aqui no roxinho Lembrando que o meu cartão do Nubank Esse crédito que eu tenho no Nubank é o primeiro cartão de crédito digital De conta digital que eu tenho Não tinha sido aprovada nenhuma conta digital ainda E o primeiro foi o Nubank Então vou mostrar para vocês aqui o momento em que Eu recebi o e-mail do Nubank Me notificando acerca da aprovação ontem Por volta das 11 horas e 20 da manhã mais ou menos Eu fiz o pedido Eu fiz o pedido e simplesmente apareceu para mim Que eu fui aprovado Que era para me retornar o aplicativo E dar prosseguimento ao pedido do cartão de crédito Foi aprovado ontem Está aqui Seu pedido de cartão de crédito foi aprovado Conforme vocês estão vendo aqui em cima Ontem Não aparece para mim aqui o horário Não sei por que Aí aparece aqui Olá Iraildo Estamos sempre procurando novas formas de devolver o controle da vida financeira A maior número de pessoas E para conseguir te oferecer uma experiência transparente Descomplicada, completa Com conta do Nubank Te fazer Com conta do Nubank e cartão de crédito Queremos te fazer uma proposta De acordo com o nosso modelo de análise Nesse momento não conseguimos te oferecer um cartão com limite alto Conforme você utilizar seu cartão Conseguiremos te conhecer melhor E construir um histórico de crédito juntos Pagando suas faturas em dia Usando ao máximo seu limite Poderá aumentar aos poucos Sempre que precisar Você pode fazer pagamentos antecipados E usar esse valor extra Para qualquer compra Usando a sua conta do Nubank O valor ficará disponível para uso na hora Para ter Seu cartão em mãos Basta acessar a opção Continuar Cadastro no painel De cartão de crédito No seu app Como mostra abaixo Então pessoal Foi isso aí ontem Por volta das 11h40 da manhã 11h20 na realidade Estava eu lá na fila do banco Do banco da caixa E eu fui aprovado no Nubank No crédito Está aqui Não utilizei nenhuma Não fiz nenhuma compra ainda Com esse cartão E É isso aí Já tinha muito tempo que eu utilizava o Nubank Mesmo sabendo que Para mim Era um dos cartões mais difíceis De se aprovar No Brasil De conta digital Eu fui aprovado Assim Eu nem esperava Eu fiz o pedido E simplesmente Fui aprovado E Estou muito feliz Não pelo valor em si Mas porque Eu fui aprovado Na minha primeira conta digital E a partir de agora Nós vamos estar aí É Utilizando Esse camaradinha Para ver Se ele vai Aumentar o limite De fato Ou se vai demorar Conforme Alguns outros cartões Que eu já tinha Tá bom Então desde já Quero agradecer a todos vocês E fiquem ligados aqui no canal EBank On Se inscrevam também no meu canal Investe Card Pois tudo Tudo vai em primeira mão Para o meu canal Investe Card E esse canal aqui É o meu canal secundário Tá bom Então Até o próximo vídeo Tchau